O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi recebido pelo prefeito de dois vizinhos, vereadores e lideranças do município no Hospital Pró-Vida. Ali, Beto Preto conheceu a ala de psiquiatria que foi implantada com recursos dos governos federal e estadual. Vamos assumir aqui, é importante dizer, o custeio desses leitos até que exista o credenciamento do Ministério da Saúde, no valor de R$ 43 mil por mês, a Secretaria de Estado da Saúde vai passar o município e 15 leitos de cuidados prolongados no valor de R$ 89 mil por mês de custeio. Isso junto dá em torno de R$ 1,5 milhão a mais aqui para o custeio do hospital e, em contrapartida, o hospital vai nos ofertar serviços importantes. A ala que iniciou o atendimento nesta sexta-feira disponibiliza oito leitos de saúde mental. São pacientes que agora poderão receber tratamento aqui sem a necessidade de serem encaminhados a outras regionais do Estado. Para toda a população da região facilita o acesso, a gente vai também estar prestando um apoio ambulatorial, não só durante a internação. Então, a gente vai fazer projeto terapêutico para todos esses pacientes. Aqui a gente vai ter médico, tem toda a estrutura psicossocial, fisioterapia, todo um ambiente terapêutico individualizado para cada um desses pacientes, que hoje estão sem tratamento a nível de internação mesmo, hospitalar. A nova ala será referência para todos os municípios da oitava regional. A princípio, o aceite vai ser médico a médico através de um protocolo que a gente formulou, né? O médico vai... Chegou a pessoa lá que necessita de internamento, o médico vai fazer o atendimento lá na sua unidade, vai entrar em contato com o nosso médico aqui no Hospital Pro Vida, vai passar o caso. Havendo disponibilidade de leito, esse paciente vem para cá e vai ser feito o atendimento e o acompanhamento, tanto do paciente quanto do familiar. Atualmente, o Hospital Pro Vida atende 25 municípios da oitava regional com cirurgias através do programa Opera Paraná. Somente em 2022 foram 1.964 cirurgias realizadas aqui. Quando tivemos a pandemia, nós tivemos um apoio muito grande por parte do Beto Preto, tendo em vista que o doizinho tem uma força política muito grande. E isso faz com que a força política transforme em ações. É, é um apoio muito grande. Obrigado.